Ah, 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 ah Vou apelidar tua bunda de bunda de batibag E quando ela bate ela volta e de novo tudo repete Bumbum batibag Bunda que batibag, oi bumbum batibag Bunda que batibag, oi bumbum batibag Bunda que batibag, bumbum batibag Bunda que batibag, oi bumbum batibag Bunda que batibag, bate essa bunda na tropa de novo você repete Bate essa bunda na tropa de novo você repete Um boom 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 Bumbum batibag, bum boom boom Bum 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 E de novo tudo repete Bumbum bate, beg Bunda que bate, beg 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 Bate essa bunda na tropa e de novo você repete Bate essa bunda na tropa e de novo você repete Um que bate bag Um que bate bag Um que bate bag E num seasitudes Ah tá Ah 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 ah